Boa noite, estamos aqui para prestigiar os 90 anos do Sindicato dos Engenheiros. E são poucas as instituições que chegam a essa idade, seja público ou privado. Então parabéns Sindicato dos Engenheiros e conclamo todos os engenheiros que agreguem ao Sindicato dos Engenheiros para que ele fique cada vez mais forte, lutando pela categoria dos engenheiros, a nossa categoria diferenciada. Boa noite a todos.